Aplausos Eu esqueci você Um mês depois de você me esquecer de vez Eu decidi ficar sozinho Só pra você saber Eu esqueci você E se o meu olhar cruzar cresceu É só porque você tá no caminho E desde que eu te esqueci Tá tomando sem você Você que fez tudo bem por aqui Desde que eu te esqueci Eu tô com outro alguém E eu não sei o que é que você Não sei Só pra você saber Eu esqueci você E foi tão fácil te esquecer Mesmo porque isso já tava no meu mundo Só pra você saber Eu esqueci você E se um dia eu te ligar Madrugada e desespero É exame E desde que eu te esqueci Tá tomando sem você Você que fez tudo bem por aqui Desde que eu te esqueci Eu tô com outro alguém E eu nem sei o que é que você Só pra você Só pra você Eu esqueci você E agora quando eu lembro que você existe Eu já não consigo mais nada Só pra você saber Eu esqueci você E se eu chegar E se eu chegar E te chorar Pra me beijar Assume que eu tô com outro cara E desde que eu te esqueci Tá tomando sem você Você que fez tudo bem por aqui Desde que eu te esqueci Eu tô com outro alguém Que eu nem sei o que é que você Não sei Só pra você saber Só pra você saber Só pra você saber Só pra você Só pra você Se eu não fossem as minhas malas cheias Se eu não fossem as minhas malas cheias Se eu não fossem as minhas malas Eu era aquela história Que faz mais do mundo Não fossem as malas Não seria eu Se eu não fossem as minhas chias Com todos os meninos Ou se eu menino fosse mais amado Se não desse errado Não seria eu Se o fato é que eu sou muito do certo Se a cara não quero ser chato Mas você é honesto Eu não sei o que você tem contra mim Você pode tentar por óculos Me deixar culpado Mas vai dar errado Já que foi o resto Deve dar em pé Que me fez assim Se eu fosse usar Se não fossem as minhas Se não fossem as minhas E essa marinha de Deus É tudo bem Quando nada está funcionando Se não fossem as minhas Eu não morrendo You não ouvir Você não ouvir Se não fossem as minhas Se não fossem as minhas Se esperam Se não fossem as minhas Ou tá de cima Nä que mora A casa que eu morreu E a rua E nela p despite Só seuido Se não fossem as minhas As minhas aggeriam Te политas Se não fossem as minhas Seus pais Se eu não fossem as minhas Se não fossem as minhas balas cheias de mamalas Ou aquela história que faz mais um ano Não fossem os donos, não seria eu Se não fossem as minhas tias com todos os nus Então se eu menino fosse mais amado Se não tivesse errado não seria eu Se o fato é que eu aqui no seu sacado Não quero ser chato, mas não ser honesto Pelo sério que você que contra mim Você pode tentar por ordem, deixar culpado Mas não está errado, já que foi o resto da vida inteira que me fez assim Se não fossem os raios, se não fossem as minhas tias com todos E dessa mania de lembrar de tudo vendo gravador Se não fosse teu, eu me lembro de escritor Se não fosse um vídeo, eu me desespero Se não fosse um vídeo, eu me desespero Se não fosse um vídeo, eu morava assim Na primeira tarde em que eu morei Estava praticando bem, só pela varanda Se não fosse a ponte, as seus crianças linhas se engajou Se não fosse todo, eu capo tão grande, eu sei Se não fosse um vídeo, eu me desespero